E aí Marios, beleza? Aqui é o Patof, tô aqui com Line of Sight e não tô sozinho. A gente vai quem tá aqui comigo, que viciou comigo. Tá comigo a Lindo Cruz, Zé Capagodinho, tá vendo aqui, maldade? E ó, se você quer se juntar, a mim é o Driz, o link tá no topo da descrição, baixa agora. Clica aí só pra conhecer o jogo. É de grátis, é de grátis. Não tem por que falar, ah, não vou jogar, não, é de grátis. Bora pra ver, Patiê, bora pra ver, Patiê. Não sei como que é a Domination, mas a Domination sempre é B, foda-se. Foda-se. Deixa eu vou meter aqui, ó. Eu olho direitinho, eu olho pro lado da lá, olho direitinho. Nossa, eu jogei a granada aqui no meu pé, praticamente. Ó, aqui na esquerda, aqui na esquerda. Já tomou já o bocão já, vai, 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 vai que é nossa. Tô cobrando no meio. Olha, olha, olha. Não tô mais ficando na bomba não, não tô mais ficando na bandeira não. Caralho, não, não tava dentro da bandeira não, tava tentando pegar cover mesmo, maluco, foi bem ali. Ô, o mapa aqui tem muito espaço, hein, tô pensando em mudar pro Sniper já. Os caras ficam do outro lado do mapa. Vou entrar nessa casa aqui, mano. Vou entrar nessa casa aqui, ó. O cara jogando granada, a galera tá sofrendo um pouquinho. Nossa, eu apareci ali, foram três bocões ali. Ai, pode ir, filho, aperta espaço. Recuperei a B, recuperei a B. O Drizzy ainda não conseguiu lidar com o negócio de apertar B e respawnar. Não, é que eu tô acostumado com o Rainbow, mano, que você morre, foda-se. Aí eu fico esperando eu respawnar sozinho. Tô de Sniper, foda-se. Eu vou dar volta nos caras lá na A, mano. Não vou ficar batendo de frente aí não, vou lá, não. Ó, eu e o PRDS Gamer aqui. Estupra, estupra. Daí da S Gamer, aí baixou, baixou pelo teu vídeo o jogo, hein, mano. Você falou aí. Caraca, tio. Tá aqui jogando com nóis. Ah, é verdade. Tô jogando com nóis e baixou porque viu lá o vídeo que eu pusei muito tempo atrás. Porque viu o vídeo. E vocês pediram pra eu jogar mais. E vocês pediram pro Drizzy jogar. E é isso aí, mano. A gente tá jogando, olha aí. Eu tô aqui, mano. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Opa, eu vi você no mapa, filho. Eu vi você no mapa, filho. Ô, esse jogo é muito bom. Por quê? Tá pegando a B? Tô em cima da casa aqui, velho. Eu não tô conseguindo acertar um tiro com essa porra. Pera que essa arma é forte demais, velho. Eu não tô conseguindo acertar um tiro com ela pra fazer meus pontinhos show aqui. Nossa, eu dei um pedala robinho no maluco. Ele virou uma cambalhota pra frente. Então o quê? Todos os pontos são nossos? Ó, o cara tá ali em cima ainda. Não, eu peguei a ela. Ele tá lá, ele tá lá. Eita porra. Eu vou ali pegar ele. Tô vendo o laser dele aqui, ó. Peguei, peguei. Ah, mano. Vai, corre, 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 corre. Se não eu vou morrer. Eu tô morrendo muito, velho. Ó, Tchê, fica cuidado. Aí pro lado da atinha. Porra, mas aqui meu spot ficou irado, hein. Caralho, o mapa tem uma parte gigantesca pra direita ainda, mano. Se ele é muito grande, né, mano? Tá irado, que eu vou apelar o rolho dele. Nossa, o cara tomou uma snipada ali. Acho que ele até saiu do jogo depois, né? Multi-kill, multi-kill. Agora foi, hein. Como é gostoso ver esses... Ó, o cara aí desce que eu morro a dúvida. Correr, preciso correr, preciso correr. Ultra-kill, ultra-kill. Inacreditável, Paty. Eu tô no Fantástico aqui. Ah, se eu acerto esse, eu entro no Inacreditável. Ô, GG, viado. Daqui eles não passam, não. Não, agora é o respawn trap aqui. Mais insano do oeste. Acabou, acabou. Só ganhar, só. Caralho, os caras estão ali chegando em mim, mano. Eu tô fazendo spawn trap aqui, mano. Os caras estão saindo do spawn, não. Ah, é granada. Nossa, não morri na granada. Eu tô ameado que eu bate. Cinco balas, cinco balas, cinco balas. Preciso de arma. Peguei uma do chão aqui, foda-se. Olha a mira dessa arma aqui. Nossa, a arma não tem recolho. Low! Olha isso! Ah, eu tomei errado. Do caralho, mano. A arma não tinha recolho pro Tiff. Que delícia. Que arma que era? Você viu o nome, pelo menos? Ah, morri. Sei lá. Parece uma arma do 007 lá, mano. Ela é tipo uma fama, mas mais esquadradona. Deixa eu ver se eu pego lá no chão aqui de novo. Vai ficar caçando a arma. Não, já pegaram. A arma sem recolho. Caralho, eu tiro comendo aqui, viado. O cara ficou acampelado lá e tomou o bocão. Eu acho que eles vão pelo outro lado agora, mano. Tem mais ninguém spawnando aqui, não. Claro, eles pegaram assim. Eles spawnaram assim. Peguei uma... Pô, peguei uma M4 aqui. Olha o Hadouk lá, olha o Hadouk lá, olha. Ah, o Hadouk não é só quando baixa na parede que estoura, mano. Não, ele estoura em qualquer coisa. Você tá com qual? O Hadouk de fogo? Opa, meti. Eita, porra. Acho que eu peguei, Adrissi. Eita, Adrissi. Eu peguei uma arma que não tem recolho, Cipá. É uma que tem uma Kog? Ela dá tipo um zoomzinho? Não, não. Não tem a Kog, não. Então eu peguei errado. Caralho, agora eu peguei. Não, não é possível. Pô, na moral, vou pegar um cara na faca agora. Qual que é a faca? Qual que é a faca? Eu não sei, viado. É a 3, é a 3, é a 3. Fazer aqui na facosa. Olá, olá, olá. Pegou, pegou, pegou. Peguei, peguei. Tem soco também. Peguei, pegou, pegou na torre, no pau. Tem melee? Qual que é a do melee? Tem, eu acho que é 6 ou 7. Ah, é, é B, é V, é V, é V, é V de, só que gasta o poderzinho. O melee gasta poderzinho? Gasta. Ué? É que ele dá um melee, ele dá tipo um Hadoukenzinho. Cadê meu sniper? Noooosss! Ai, ai. Olha o bobão ali na cabana. Ah, o cara pegou a B, eu não vi, mano. O cara tava na minha frente pegando a B. Fantástico, fantástico. Tô errando um tiro que eu não devia estar errando, não, malandro. Ah, tô inacreditável com o de vida, Paty. Vamos ver quanto tempo sobreviveu dessa porra. Vou meter um Hadouken aqui, tem cara aqui? Ah, não tem Hadouken, porque eu dei melee. Nossa, eu peguei na bala. Ih, rapaz. São louco, são louco que eu tô muito feliz com o jogo, porque a gente tá bem Deus no jogo aqui. Acho que vai virar o respawn de novo. Espera isso também, eu vou pegar pra bandeira lá. Agora não deu. Nossa, fiquei, mano, nem aparecia a minha vida ali. O cara só olhou pra mim e eu morri de susto. Eu meti uma blind agora aqui, que minha, nossa senhora. Ih, agora a gente tá comendo um pau-trap, hein? Tá comendo ele, né? Peguei, peguei em cima da casa. Boa, caralho, vamo aí. Bora, 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 vamo aí. Olha, eu falei na cabana, falei na cabana. Caralho, Paty, fiquei com o que-scope mesmo assim? É, só foi. Pô, em cima da cabana, no mapa. Puta que pariu, tio. Eles estão todos na cabana, eles estão todos na cabana. Peguei, peguei um. Se a gente chegar na cabana aí, GG, querido. Nossa, eu errei esse tiro. Gente, não, eu não errei esse tiro. O maluco ali tá atrás de alguma parede invisível. Caralho, eu não errei esse tiro. Nossa, limpei a B agora, filho. Limpei a B agora, filho. Bora. Bora. Ah, ele está destruindo, mano. Nossa. Ah, o cara tá em cima, tá aqui em cima da cabana. Tá em cima da cabana. Tô vendo o laser dele. Tá. Por que que ele tá com o bloqueio faz duas horas, esse filho da puta, mano? Ah, ele me pegou ainda. Nossa, eu limpei muito a B. Puta que pariu. Eles falam dos caras três vezes ali. Caralho, mano. Ai, filho da puta, eu não matei aquele cara na faquinha mesmo? Filho da puta, mano. Eu deveria muito ter matado, na moral. Cheguei nas costas do maluco, li a facada e não levei ele. Ah, mano. Os caras campeonais em cima da cabana não tá dando nem chance de eu... Aqui, ó, filho da puta, nascer. É que, mano, entrou na cabana também é GG, velho. Tamo quase ganhando, velho. Tamo quase levando essa porra aqui. Ué. Nossa, tudo na B, tudo na B. Na parte da B da cabana. Ah, é porque a C e a A são nossas. A C e a A são nossas. Deixa eles. Ah, viado. Caralho, eles nas costas. Caraca, o maluco meteu um teleporte, velho. Eu pensei que era você na minha frente. Não era você, não. Caraca, o maluco meteu um teleporte no meio da gente. Ih, eles pegaram a C. Eles pegaram a C, tem que pegar a B. Bom, GG também, né? Eles não tem mais como virar, não. Olha o placar. Vocês mentem, né? Pegamos. Acabou. Acabou. Ah, moleque. Pô, foi mesmo. Ninguém ama nós nessa porra, tio. Meu Deus, tamo como? Deusando no bagulho. Isso que eu ainda preciso treinar mais com o salto aqui, porque vou te falar, viu? Eu tenho o... Pô, mas é muito divertido jogar de metralhadora, pode estar perdendo tempo jogando de AWP aí, mano. Porra, não. Eu gosto de... Ah, cara. A BFG consigo, o cara, levar o E5 é muito bom. É muito bom, meu. Mano, só o jogo é de graça. O link tá aí no topo da descrição. Clica aí embaixo e vem jogar com a gente. O link do Drizzy tá aí. E é da hora porque você... Pra você adicionar a pessoa, a pessoa não precisa aceitar, então não tem limite. É, você só adiciona e... Só adiciona o Drizzy e o Batatife. É nóis, valeu. Baixa essa porra. Um beijo. Até a próxima. Fui. Tchau.